Ai meu Deus! Meu amor é assim, bruto e sincero demais Sentimento sem fim, amo você e ninguém mais Me deixou assim, sombra na escuridão Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão É no sul da viola que o peito chora Essa noite de lua jogada na rua Ai amor, ai amor É no sul da sabona que o peito chora Ai amor, ai amor Essa noite de lua jogada na rua Ai meu Deus! Meu amor é assim, bruto e sincero demais Sentimento sem fim, amo você e ninguém mais Me deixou assim, sombra na escuridão Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão É no sul da viola que o peito chora Essa noite de lua jogada na rua Ai amor, ai amor É no sul da sabona que o peito chora Ai amor, ai amor É no sul da viola que o peito chora Essa noite de lua jogada na rua Ai amor, ai amor Essa noite de lua jogada na rua Ai meu Deus! O tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer aquele olhar do meu Eu sei que na sua boa ainda não morreu Ai meu Deus! Ai meu Deus! Maior no céu Lembrei De tudo que vivemos não passou Pra dizer mais Pensei Que temos outra chance de fazer Nosso sol brilhar em mim Em você O tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar do meu Eu sei que na sua boa ainda não morreu É isso, agora é o cinturão de filha, mercadoria Bora, Thiagão Alô, cachorro pequeno Bora, Luca Biceira, coxada, mituri Simbam! Olha o céu, lembrei Que tudo que vivemos não passou Pra dizer mais, pensei Que temos outra chance de fazer Nosso sal brilhar em mim E você O tempo não apaga, não desfaz Um beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu alheio O meu, eu sei que o da sua boa ainda não O tempo não apaga, não desfaz Um beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu alheio O meu, eu sei que o da sua boa ainda não Morreu Ai meu Deus Meu Deus do céu, me diga onde é que eu tô Alguém me explica, me ajuda por favor Bebi demais na noite passada Eu só me lembro do começo da balada Alguém de lado, aqui na mesma cama Nem sei quem é, mas tá dizendo que me ama Cabeça tonta, cheia de cerveja O som ligado só comoda a sertaneja Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? O dia que eu vim parar O sol rachando já passou do meio dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro, tá dentro da piscina E o céu não me compra da cozinha E dei mais louco que o padre do balão É mixtana até as modas do dia Dá um remédio, preciso me orar Que pelo jeito a festa aqui não vai parar Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar? O sol rachando já passou do meio dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro, tá dentro da piscina E o céu não me compra da cozinha E dei mais louco que o padre do balão É mixtana até as modas do dia Dá um remédio, preciso me orar Que pelo jeito a festa aqui não vai parar O sol rachando já passou do meio dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro, tá dentro da piscina E o céu não me compra da cozinha E dei mais louco que o padre do balão É mixtana até as modas do dia Dá um remédio, preciso me orar Que pelo jeito a festa aqui não vai parar Perdeu o meu amor, agora quer voltar Por mais que eu queira o coração, não quer mais aceitar Também na solidão, eu sei que vou ficar Não tem mais jeito dessa vez, vou ter que encarar Enfrento todos os meus desejos, anseio Essa vontade louca de te encontrar Converso com cor em silêncio É melhor assim, eu não vou me entregar Perdeu, não adianta mais querer O meu amor perdeu No fim da madrugada imploro o meu calor A culpa não é minha se ninguém te deu valor Perdeu, quem mandou você brincar com o meu coração Perdeu, você que me deixou aqui na solidão Agora vem arrepende de todo meu perdão Perdeu o meu amor, agora quer voltar Perdeu, por mais que eu queira o coração, não quer mais aceitar Tremendo a solidão, eu sei que vou ficar Não tem mais jeito dessa vez, vou ter que encarar Enfrento todos os meus desejos, anseio Essa vontade louca de te encontrar Converso com cor em silêncio É melhor assim, eu não vou me entregar Perdeu, não adianta mais querer O meu amor perdeu No fim da madrugada imploro o meu calor A culpa não é minha se ninguém te deu valor Perdeu, quem mandou você brincar com o meu coração Perdeu, você que me deixou aqui na solidão Agora vem arrepende de todo meu perdão E vem arrepende de todo meu amor Eita músico apaixonado Ai meu Deus Enfrento todos os meus desejos, anseio Essa vontade louca de te encontrar Converso com cor em silêncio É melhor assim, eu não vou me entregar Não adianta mais querer, o meu amor perdeu No fim da madrugada implora o meu calor A culpa não é minha se ninguém te deu valor Perdeu quem mandou você brincar com o meu coração Perdeu você que me deixou aqui na solidão Agora vem arrependo e dito do meu perdão Eu descobri que tem outro amor Por todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Revelando o fingimento Você não passa Agora eu saquei porque não largo o celular O medo que ele possa te ligar Não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada, você não tem coração Ele já me contou sua versão A casa caiu A parça acabou Pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu larinho Queria os dois Ficou sem ninguém A casa caiu A parça acabou A parça acabou Pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu larinho 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 E favor Perdeu seu larinho Ele já me contou a sua versão A casa caiu, a parça acabou Pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu larim Queria os dois, ficou sem ninguém A casa caiu, a parça acabou Pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu larim Queria os dois, ficou sem ninguém A casa caiu, a parça acabou Pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu larim Queria os dois, ficou sem ninguém A casa caiu Pegue todo do CD, pegue o nosso livro É fotografia, joga fora do lixo Pegue suas roupas, o quadro da sala Sua liberdade, leve na sua bala Força! Ai, meu Deus! É torpe, é pé, é porta do bar Cada sorriso numa foto Lembrança do meu coração Sentado nos tampadasadas Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memora de filme de amor Terminou a intenção Pegue todo do CD, pegue nossos livros A sua droga fia, joga fora do lixo Pegue sua roupa, o quadro da sala Sua liberdade, leve na sua mala Fico num vazio imenso, nesse apartamento Vou te arrancar, vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu, o violão Vou te belezar Do meu coração Cada sorriso numa foto Lembrança do meu coração Sentado no safado assado Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memora de filme de amor Terminou a intenção Pegue todo do CD, pegue nossos livros A sua droga fia, joga fora do lixo Pegue suas roupas, o quadro da sala Sua liberdade, leve na sua mala Fico num vazio imenso, nesse apartamento Vou te arrancar, do meu pensamento Me deixe sozinho Eu, o violão Vou te belezar Do meu coração Ai, meu Deus Recação do toca do vai dançar Eita, vaqueira apaixonada Eita, vaqueira, tu me guerra Cantou e apaixonada Eita, vaqueira Eita, boiada Pensa no vaqueira apaixonada Pensa no vaqueira Alô, tu me guerra Vem cantar comigo E pensa no vaqueiro Tá virado Plantei minha mulher Pela vida de gado Vida de gado Bora, tu me guerra Canta comigo Eita, tu me guerra Segura o sucesso Taca do vale apaixonado Vaqueira diferente Ai, meu Deus Pensa no vaqueira apaixonado Pensa no vaqueira Só de embriagado Pensa no vaqueira que tá virado Pensa no vaqueira Pensa no vaqueira que tá virado Pensa no vaqueira que tá virado Eu nasci Eu tô pra ser vaqueira Não posso deixar minha profissão Se quer fazer amor É só entrar no caminhão Se quer fazer amor É só entrar no caminhão Se me quiser sim Se me quiser sim Se me quiser pode deixar Forró Mulher vaquejada Sei que eu não vou deixar Se me quiser sim Se me quiser pode deixar Forró Mulher vaquejada Sei que não vai acabar E penso no vaqueira apaixonado E penso no vaqueira Que só vive embriagado Penso no vaqueira que tá virado Troquei minha mulher Pela vida de gado Pensa no vaqueira apaixonado Pensa no vaqueira Que só vive embriagado Penso no vaqueira que tá virado Troquei minha mulher Pela vida de gado Valeu, tudo em guerra Obrigado, mercadoria Bora, toca no vá Direto do espinho, meu patrão Você que quer não ouvir Trastorado todo o Brasil É um vaqueira apaixonado E penso no vaqueira apaixonado E penso no vaqueira Que só vive embriagado Penso no vaqueira que tá virado Troquei minha mulher Pela vida de gado Penso no vaqueira apaixonado Penso no vaqueira que só vive embriagado Penso no vaqueira que tá virado Troquei minha mulher Pela vida de gado Ela queria acabar com a minha vida Queria que caísse do cavalo Queria que caísse do cavalo Deixar a minha vida de gado De novo, seu beijo, seu abraço Como posso viver sem a paixão Desse jeito que arranca meu coração Eu nasci, vou tão pra ser raqueiro Não posso deixar minha profissão Vai! Se quer fazer amor É só entrar no caminhão Se quer fazer amor É só entrar no caminhão Se me quiser sim Se não quiser pode deixar Forró, mulher vaquejada Sei que eu não vou deixar Se me quiser sim Se não quiser pode deixar Forró, mulher vaquejada Sei que não vai acabar E penso num vaqueiro apaixonado E penso num vaqueiro que só vive embriagado Penso num vaqueiro que tá virado Troquei minha mulher Pela vida de gado Penso num vaqueiro apaixonado Penso num vaqueiro que só vive embriagado Penso num vaqueiro que tá virado Troquei minha mulher Pela vida de gado E penso num vaqueiro apaixonado E penso num vaqueiro que só vive embriagado Pessoa que eu quero te dar virado Porque minha mulher será me desligado Eita menino, vou dançar forró Pessoa um raqueiro apaixonado Segura o sucesso, Tumiguel Tumiguel é a nossa corda Segura a pisada, moçada Ai meu Deus É top É o show Avisa pra mamãe que todo poxa é gasolina E vem de lá É a casa das primas Avisa pra mamãe que todo poxa é gasolina E vem de lá É a casa das primas Liga, diga pro papai E fala que eu já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Diga, diga pro papai Que eu já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Pode ligar o celular Ninguém vai me contar Eu vou beber, vou curtir, vou barriar Pode ligar o celular Ninguém vai me contar Eu vou beber, vou curtir, vou barriar Dançando e batendo coxa A mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa A mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa A mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa A mulherada pira Ai meu Deus A malucada bebe e joga a mão pra cima Avisa pra mamãe que tô no posto de gasolina E vem do lado, é a casa das primas Avisa pra mamãe que tô no posto de gasolina E vem do lado, é a casa das primas Diga, diga pro papai e fala que eu já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Diga, diga pro papai e eu já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Pode ligar o celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou curtir, vou farrear Pode ligar o celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou curtir e farrear Dançando e batendo coxa, a mulherada pira A malucada bebe, joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa, a mulherada pira A malucada bebe, joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa, a mulherada pira Ai meu Deus! A malucada bebe, joga a mão pra cima Tá só me batendo coxa, a mulher é da pira A malucada bebe, joga a mão pra cima Sucesso em todo o Brasil Repertando, vamos coxar, moçada Simbora! Estourou, peteu! Tá namorando com um litro de cachaça Tá se abraçando com uma caixa de cerveja Tá se acordando todo dia de ressaca Vai morrer, bebo, mas duvido que ele esqueça Vai, vai! Ai, meu Deus! Alô, meu amigo, deixa tu versões Mercadoria boa! Vamo nós! Depois que ela me deixou Não arranjou um novo amor E na bebida se afogou E os amigos ficam só me perguntando Qual é o cara que ela tá pegando O novo namorado dela tá no bar Tá namorando com um litro de cachaça Tá se abraçando com uma caixa de cerveja Tá se acordando todo dia de ressaca Vai morrer, bebo, mas duvido que ele esqueça Tá namorando com um litro de cachaça Tá se abraçando com uma caixa de cerveja Tá se acordando todo dia de ressaca Vai morrer, bebo, mas duvido que ele esqueça Depois que ela me deixou Não arranjou um novo amor E na bebida se afogou E os amigos ficam só me perguntando Qual é o cara que ela tá pegando O novo namorado dela tá no bar Tá namorando com um litro de cachaça Tá salvaçando com uma caixa de cerveja Tá acordando todo dia de ressaca Tá morrendo, mas duvide quem me esqueça Tá namorando com um litro de cachaça Tá salvaçando com uma caixa de cerveja Tá acordando todo dia de ressaca Tá morrendo, mas duvide quem me esqueça Tá namorando com um litro de cachaça Tá salvaçando com uma caixa de cerveja Tô acordando todo dia de ressaca Pra morrer bebo, mas duvide que ele esqueça Hoje eu não tô valendo nada Eu vou dormir na rua, não boto mais pra casa Partiu, partiu pra balada Bora, bora, bora amanhecer, se morar, bebê, meu sol nascer Olha o jeito que eu tô, olha o jeito que eu tô Chapado, trapado, perdi o rumo de casa Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Tô ligado o jeito que eu tô, olha o jeito que eu tô Chamado, trapado, perdi o rumo de casa Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô perco ruim Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Hoje eu não tô valendo nada Eu vou dormir na rua, não boto mais pra casa Partiu, partiu pra balada Bora, bora, bora amanhecer, se morar, bebê, meu sol nascer Vai, bora, bora amanhecer, se morar, bebê, meu sol nascer Tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Olha o jeito que eu tô, olha o jeito que eu tô Chamado, trapado, perdi o rumo de casa Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Tô ruim, tô ruim Ai meu Deus! Ouvir dizer que agora tem alguém melhor Que nunca te abadona e não te deixa só Com o cara dedicado e sua mãe tá adorando E eu já sei no que você já tá pensando O povo tá falando que você tá bem Você deve tá pensando, se o de mim também Só sei de um detalhe que você nunca esquece Quando a noite chega a saudade aparece Aí você rola na cama pensando em me encontrar Abraça o travesteiro tentando me abraçar E liga pro amiga pra poder desabafar Reconhecendo que só tá tentando se enganar Aí você digita o número do meu celular Tem da respiração de liga antes de chamar Sabe que esse cara parece perfeito Mas trocaria tudo pelos meus defeitos Tu me dizem que agora tem alguém melhor Que nunca te abadona e não te deixa só Com o cara dedicado e sua mãe tá adorando E eu já sei no que você já tá pensando O povo tá falando que você tá bem Você deve tá pensando, se o de mim também Só sei de um detalhe que você nunca esquece Quando a noite chega a saudade aparece Aí você rola na cama pensando em me encontrar Abraça o travesteiro tentando me abraçar E liga pro amiga pra poder desabafar É com o incêndio que só tá tentando se enganar Aí você digita o número do meu celular Tem da respiração de liga antes de chamar Sabe que esse cara parece perfeito Mas trocaria tudo pelos meus defeitos Ai meu Deus Aí você rola na cama tentando me encontrar Abraça o travesteiro tentando me abraçar E liga pro amiga pra poder desabafar É com o incêndio que só tá tentando se enganar Aí você digita o número do meu celular Tem da respiração de liga antes de chamar Sabe que esse cara parece perfeito Mas trocaria tudo pelos meus defeitos Aí você rola na cama tentando me encontrar Hoje era o dia do adeus Não me lembrou a sério Me perdeu Perdeu Me entreguei Tensamento a você Mas você nunca em me dar atenção E deu o sol A terra e a lua Mas foi tudo em vão E vai embora Desapareça Não me procure mais Me esqueça Eu não sou brinquedo pra você me usar Não me lembrou a sério Não me digue de novo Hoje é o dia do adeus 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 Não me lembrou a sério Me perdeu Me perdeu 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 Não me lembrou a sério Então se bora E vai embora Desapareça Não me procure mais Me esqueça Eu não sou brinquedo pra você me usar Ai meu Deus Não me ligue de novo Desconhecido Foi você Eu não quero mais ser seu amigo Siga seu rumo Eu tô caindo fora Hoje era o dia do adeus Adeus Não me lembrou a sério Me perdeu Perdeu Hoje era o dia do adeus Adeus Não me lembrou a sério Me perdeu Perdeu Tô no regime da sopa Se me der sopa eu como Tô no regime da sopa Se me der sopa eu como Vai! Uhul! Vamos nós! Eu vou pro trabalho as cajas Que o sistema é bruto Agora a moda é pegar Eu vou cair na bagaceira Vou bailar a noite inteira E não vou mais se bordar Uhul! Eu vou deixar de xereque Malhar na tua sopa Saratão vou ficar Vai! Tô no regime da sopa Se me der sopa eu como Tô no regime da sopa Se me der sopa eu como Uhul! Reca essa mão Tô com a burra doçada Vamos pra coxa Ai meu Deus! Eu vou botar pra lascar Já que o sistema é bruto Agora a moda é pegar Eu vou cair na bagaceira Vou bailar a noite inteira E não vou mais se bordar Eu vou deixar de xereque Malhar na tua sopa Saratão vou ficar Vai! Tô no regime da sopa Se me der sopa eu como Tô no regime da sopa Se me der sopa eu como Tô no regime da sopa Se me der sopa eu como Tô no regime da sopa Se me der sopa eu como Uhul! Ai meu Deus! Simão! Eu te dei o ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas Pra desenhar o teu céu Na linha do tempo Destino escreveu Com letras douradas Você e eu Pra pouco tempo eu esperava Encontrar alguém Assim Que se encaixasse Deus pronto e um dia eu fiz Pra mim Você e eu Vou dizer Nessa frase Tem um pouco de nós dois Nos deixamos agora pra depois Quando eu te vejo Eu me sinto tão completo Por onde eu vou? Nessa frase Vou tentando descrever Que me falava É tão pouco pra dizer O sentimento Muda tudo Muda o mundo E seu amor Uhul! Boca nuvada ao vivo Menino! Vamos nós! Na linha do tempo Destino escreveu Com letras douradas Você e eu Pra pouco tempo eu esperava Encontrar alguém Assim Que se encaixasse Apenas pra mim Que um dia eu fiz Pra mim Você e eu Vou dizer Nessa frase Tem um pouco de nós dois Nos deixamos agora pra depois Quando eu te vejo Eu me sinto tão completo Por onde eu vou? Nessa frase Vou tentando descrever Que me falava É tão pouco pra dizer O sentimento Muda tudo Muda o mundo E seu amor Uhul! Ai meu Deus! Eita porra jovem! Uhul! Tocca no pário O rei da batejada Simbora! Que pena que passou Foi bom mas acabou Tá escrito um fim Me cortou feito um laço Me pegue mil pedaços Não teve dó de mim A paz virou loucura Para Deus Para Deus que o seu coração Não tem me esquecido Tô jogando fora Esse amor bandido E a senhora Que me amante Em seu lugar Uhul! Uhul! Simbora! Sucesso novo! Vamos lá! Reperta a motoca Do raro moçada Ai meu Deus! A paz virou loucura Acreditei na jura De amor pra vida inteira Você não me amou E o tempo que levou Era só brincadeira Um mara Deus Que você nunca mesmo Tinha me amado Foi até uma tranta Coisa do passado Mas chegou o fim Você não vai voltar Um mara Deus Que o seu coração Já tem me esquecido Tô jogando fora Esse amor bandido Já tem outro alguém Me amando Em seu lugar Me amando Em seu lugar Vai! Simbora! Eita! Porração! Uhul! A natura do crás É pra você Bora, Luizão! Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Sorrindo estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me Com emoção E matando a paixão preferida Com delírio de felicidade Em seu luxo você me dizia Amor que saudade De repente dentro de um minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu De repente dentro de um minuto De repente dentro de um minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas Boiaram a punha Do meu travesseiro Uhul! Meu pico Meu maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste Acordar E não te ver Ai meu Deus! Vamos tomar uma Dura do Cato! Puxa o fone, Carnavel! Uhul! Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas Moiaram a punha Do meu travesseiro Uhul! Meu pico Meu maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste Acordar E não te ver Amor Como é triste Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas Moiaram a punha Do meu travesseiro Uhul! Ai gostoso! Meu pico Meu maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste Acordar E não te ver Amor Como é triste Acordar E não te ver Seus defeitos Ainda Domina em mim As lembranças Sobem e distanciam O fim da batalha Trabalho E tentar Te esquecer Que vejo Novos sonhos Que devolvendo o céu Então sinto na boca O gosto do mel Que eu senti Sempre que eu beijava você Só sei que esse romance Ainda vive em mim Os defeitos Do seu peito Me deixou Assim Assim Pracido do remédio Que cura essa saudade Que diminui a dor Que no meu peito invade Que me cure E me ajuda a esquecer E Pracido do antigo Sob esse amor Cure os sintomas Que me engasam Eu não sei mais O que vou fazer Se pra curar O meu remédio É você Vai! Vai! Uhul! Ai meu Deus! Foi no telefone Manúmimo Com uma voz Dispassada Dizendo que eu estava Sendo traído Sinto da liso Uhul! Eu não quis acreditar Eu sei que era só um trote Mas no fundo do meu peito Já desconfiava Dessa minha sorte Foi no calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Uhul! Em busca da verdade No segredo Senti o amor estremecer Na hora que eu te vi entrando Num carro importando De vidro comer Uau! Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi liberdade Foi diferente Foi a última noite De amor Da gente Vai! Ai meu Deus! Toca! Toca! Tu fala! É luxo! Uhul! Simbora! Sucesso em todo o Brasil Para então Rio traçado Foi no calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Ai meu Deus! Em busca da verdade No segredo Senti o amor estremecer Na hora que eu te vi entrando Num carro importando De vidro comer Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi a canção da despedida Foi a canção da despedida Foi a última noite Foi a última noite De amor Da gente Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida 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 Foi a última noite De amor Da gente Alô, tchê, tchê, tchê! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Não dá pra se ficar sem teu amor aqui Saudade me dá, chega até dó de mim Meu amor é assim, bruto e sincero demais Sentimento sem fim, amo você e ninguém mais Me deixou assim, sombra na escuridão Arrancou de mim, a paz, o sorriso e a razão Uou, 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 uou É no som da viola que o peito chora Da noite de lua jogado na rua Ai amor, ai amor É no som da sabora que o peito chora Ai amor, ai amor Essa noite de lua jogado na rua Ai meu Deus Teu amor é assim, bruto e sincero demais Sentimento sem fim, amo você e ninguém mais Me deixou assim, sombra na escuridão Arrancou de mim, a paz, o sorriso e a razão Uou, 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 uou É no som da viola que o peito chora Ai amor, ai amor É no som da sabora que o peito chora Ai amor, ai amor É no som da viola que o peito chora Da noite de lua jogado na rua Ai amor, ai amor Essa noite de lua jogado na rua Ai meu Deus O tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer a querer olhar No meu Eu sei que o da sua boa ainda não morreu Ai meu Deus Olha no céu Lembrei Lembrei Que tudo que vivemos não passou Pra dizer mais Pensei Que temos outra chance de fazer Nosso sol brilhar em mim Em você O tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar No meu Eu sei que o da sua boa ainda não morreu Ai meu Deus E ai, tomarão, cintanado e pina, mercadoria Bora, Tiagão Alô, cachorro pequeno Bora, Luca, viceira, acolhada, mercadoria De boa Olha o céu, lembrei Que tudo que vivemos não passou Pra dizer mais, pensei Que temos outra chance de fazer Nosso sol brilhar em você O tempo não apaga, não desfaz Um beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu alheio O meu, eu sei que o nosso amor ainda não O tempo não apaga, não desfaz Um beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu alheio O meu, eu sei que o nosso amor ainda não Morreu Ai meu Deus Meu Deus do céu, me diga onde é que eu tô Alguém me explica, me ajuda por favor Bebi demais na noite passada Eu só me lembro do começo da balada Alguém de lado aqui na mesma cama Nem sei quem é, mas tá dizendo que me ama Cabeça ponta, cheia de cerveja O som ligado só comoda a sertaneja Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? O dia que eu me parar O sol rachando já passou do meio dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro lá dentro da piscina E o celular não me compra da cozinha Se bem mais louco que o padre do balão É mim que está nas erras, moda do dia Dá um remédio, preciso me orar Que pelo jeito a festa aqui não vai parar Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? O dia que eu me parar O sol rachando já passou do meio dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro lá dentro da piscina E o celular não me compra da cozinha E dei marro que o padre do balão É mim que sana até as modas do tião Dá um remédio, preciso me orar Que pelo jeito a festa aqui não vai parar O sol rachando já passou do meio dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro lá dentro da piscina E o celular não me compra da cozinha E dei marro que o padre do balão É mim que sana até as modas do tião Dá um remédio, preciso me orar Que pelo jeito a festa aqui não vai parar Perdeu meu amor, agora quer voltar Por mais que eu queira o coração não quer mais aceitar Semenda solidão, eu sei que vou ficar Não tem mais jeito dessa vez, vou ter que encarar Enfrento todo o meu desejo danseiro Essa vontade louca de te encontrar No resto, como em silêncio É melhor assim, eu não vou me entregar Perdeu, não adianta mais querer O meu amor perdeu No fim da madrugada imploro o meu calor A culpa não é minha se ninguém me deu valor Perdeu, quem mandou você Brincar com o meu coração perdeu Você que me deixou aqui na solidão Agora vem arrepender de todo meu perdão Perdeu meu amor, agora quer voltar Por mais que eu queira o coração não quer mais aceitar Tremendo a solidão, eu sei que vou ficar Não tem mais jeito dessa vez, vou ter que encarar Enfrento todo o meu desejo danseiro Essa vontade louca de te encontrar Com o resto, como em silêncio É melhor assim, eu não vou me entregar Perdeu, não adianta mais querer O meu amor perdeu No fim da madrugada imploro o meu calor A culpa não é minha se ninguém me deu valor Perdeu, quem mandou você Brincar com o meu coração perdeu Você que me deixou aqui na solidão Agora vem arrepender de todo meu perdão Top 10 Em preto todo o meu desejo danseiro Essa vontade louca de te encontrar Com o resto, como em silêncio É melhor assim, eu não vou me entregar Perdeu, não adianta mais querer O meu amor perdeu No fim da madrugada imploro o meu calor A culpa não é minha se ninguém me deu valor Perdeu, quem mandou você Brincar com o meu coração perdeu Você que me deixou aqui na solidão Agora vem arrepender de todo meu perdão Perdeu Eita porrazão E essa música do meu parceiro é do Lima É pra você, macho rei Vamos nós Eu descobri que tem um outro amor Por todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Esperando o fingimento Você não basta Agora eu saquei porque do lado do celular O medo que ele possa te ligar Não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não tem coração Eu fiz a mim com toda a versão A casa caiu A paz acabou Pra mim e pra eu E jurou seu valor A casa caiu Perdeu seu larim Queria os dois Ficou sem ninguém A casa caiu A casa caiu Pra mim e pra eu E jurou seu valor A casa caiu Perdeu seu larim Queria os dois Ficou sem ninguém Ai meu Deus Eu descobri que tem um outro amor Por todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Esperando o fingimento Você não basta Agora eu saquei porque do lado do celular O medo que ele possa te ligar Não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não tem coração Eu fiz a mim com toda a versão A casa caiu A paz acabou Pra mim e pra eu E jurou seu valor A casa caiu Perdeu seu larim Queria os dois Ficou sem ninguém A casa caiu A casa caiu Perdeu seu larim Queria os dois Ficou sem ninguém A casa caiu A casa caiu A paz acabou Pra mim e pra eu E jurou seu valor A casa caiu Perdeu seu larim Queria os dois Ficou sem ninguém A casa caiu 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 A casa caiu